Música 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 Eu já tinha essa ideia de montar um grupo de app há muito tempo E os meninos também já estavam nessa mesma picadilha Música Música O David era DJ, fazia os trampos dele, eu conheci ele numa festa Que ele tava organizando umas batalhas Eu me envolvi nessa batalha E conversei com ele a respeito do grupo Nós levou a ideia adiante e quando foi ver Ele conheceu o Leandro, que já era amigo dele Já teve uma banda, por pura coincidência Aí a gente bateu as ideias E formalizamos o Grade A O Grade A, o Grade MCs No começo o Grade A que é hoje, tá tendo uma estrutura Graças a Deus David Craft, o estúdio chamado Gangstar Studios Que a gente tá abrindo aí De forma independente mano E o que fortifica na quebrada Tipo assim, que sempre somou com a gente É o... Chimalami O Mano Mones, JPA Tem um espécie perifa Tá ligado? Clube do Berro Procas né Procas Os cara que fecha com nós mano Que tamo aí pra somar E tamo passo a passo mano Tem muitos MCs aqui na quebrada Que já tá fazendo tipo um trampo independente É... tem estúdio É... já leva o rap assim Como... como também uma fonte de renda também Por amor, com certeza Mas pra mim já gera uma moeda pros caras O que falta é o que? O que falta é a oportunidade, divulgação Que não tem muito na mídia né Porque isso, querendo ou não O rap ele foi discriminado até um certo tempo E ainda tem um pouco de discriminação ainda Tem muitos grupos no Grajaú Bom pra caramba mano Que já era pra tá... num outro patamar tipo estourando Só que é aquilo mano É... é questão do esforço, um coletivo Porque se uma pessoa só pensa sozinha Você também não vai pra frente Você sempre vai depender um do outro E aqui é muito isso Principalmente quando a gente vai pra outras quebradas O Grajaú é muito respeitado no caso disso mano Grajaú é isso Tá acontecendo coisas muito... muito ao mesmo tempo Tá acontecendo um dub de reggae ali Um sarau ali Lá no Kuka Mano... tudo acontece ao mesmo tempo mano E o rap nacional que todo mundo conhece também Crioulo né Que é um dos rappers mais conhecidos aí Aqui de São Paulo E ele sai daqui né Nossa Quebrada O Grajaú né Fruto né Morava aqui Bora aqui É... morava aqui É a minha rua aí ó E é isso né O Grajaú é isso aí O rap aqui no Grajaú é isso aí É um ajudando o outro Tentando se fortalecer aí Que a gente vai levando Música 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 Pra sociedade E pra todo tipo de público Então todo mundo tem que escutar aquela mensagem e entender Tem aquela música que a gente fala na bombardeira sonora mano Os bicos sujos que fala que é foda pagando de louco que é malandrade Se for pra gastar saliva você pega o mic pra passar mensagem Então quer dizer Você pode falar cinquenta palavras mano Mas pelo menos passa uma mensagem também mano Tá ligado? Não só fala besteira Se a pessoa conseguir ouvir a mensagem e... sei lá Fazer daquilo se tornar uma coisa boa Pra gente é... Não é satisfatório Tá ligado? Então o que mata hoje na nova geração do rap nacional é o que? Que tem certos grupos que tem estrutura, tem estúdio, tem a mídia, tem tudo Mas não sabe usar As vezes ele quer falar da roupa dele, ele quer falar da casa dele, quer falar do cachorro Tipo assim, o som é livre mano Você escreve o que você quiser, tá ligado? Mas aí vai de você a mensagem que você vai passar mano Entendeu? Então eu acho que isso aí que é foda É... é o cara pegar, fazer a música só pra ele, entendeu? Tirando isso aí a nova geração tá... tá surpresa Rap na quebrada chegou pra evoluir Já já usou na sua fábrica de MC Com microfone contra o sistema Pronto pra bater de frente com qualquer problema Tchau